Sr. Presidente do Congresso, Dr. Luís Montenegro também, é inadmissível que um partido como o nosso, no momento em que estamos a discutir questões tão importantes, a sala esteja como esteja. Isto é lamentável e o Sr. Presidente da Mesa do Congresso e o Sr. Presidente do Partido têm obrigação para o próximo Congresso ratificar esta questão. Caro Presidente da Mesa do Congresso, companheiro Paulo Mota Pinto. Caro Presidente do Partido, companheiro e amigo Luís Montenegro, caros e caros congressistas, trago-vos calorosas saudações da terra, do sul e do sol. O Algarve, região desde sempre aberta aos povos e ao mundo, contribui, como todos sabem, com cerca de 5% para o produto interno bruto do país. Exatamente graças ao mesmo sol e ao turismo. Apesar disso, e de ter sido a região mais castigada pela pandemia, não têm recebido do Poder Central os investimentos que ano após ano têm vindo a ser adiados. Já estamos habituados, é verdade, mas nunca podemos aceitar passivamente e de braços cruzados as mentiras com que nos têm vindo a indrominar. O Algarve, convém aqui dizer, foi a última região a ser integrada no território português. Foi a última onde chegou a linha rodoviária, a ligação rodoviária, a última onde chegou a autostrada, mais o comboio e pelos vistos, a última a receber o tão falado e urgente Hospital Central. Hospital esse que, por negociada da geringonça, foi trocado pelos hospitais do Seixal e de Évora, apesar de ter assistido ao lançamento da primeira pedra em 2008 e à promessa repetidas vezes, sem fim, de que para o ano é que vai ser. Por falta de respostas, continua a reabilitação da Nacional 125. Teimosamente, mantém-se as portagens que o José Sócrates tinha solenemente prometido anular. Vejam há quanto tempo. A electrificação e modernização da linha do Algarve são obras que chegam a passo de caracol e os comboios continuam em marcha lenta, devagar, devagarinho. E a lista contém tantas coisas que não cabem nos breves minutos deste Congresso. A ponte do Guadiana, em Alcotim, era logo à primeira curva do Rio, diziam eles. A variante ao Ilhão seria até a final do ano passado. A eletrificação e modernização da linha do Algarve e do Alfa-Pendular já vinham a caminho, apitando o comboio, como diria o outro da cansoneta. Diz o povo que mais depressa se apanha um mentiroso que um coxo. Mas, na sua relação com o Algarve, o Partido Socialista não é apenas mentiroso e coxo. É de uma desonestidade política a toda a prova e sem vergonha. Trago-vos aqui um pouco do que nos dói no Algarve, uma região que vive do turismo e que do turismo alimenta o país. Mas, mesmo assim, o aeroporto de Faro vive dias de estrangulamento pela confusão e incompetência do Governo Socialista na gestão do caso dos serviços de estrangeiros e fronteiras. A imagem que estamos a transmitir ao mundo é de um país ao Deus dará. E se mesmo no Sul temos a obrigação e o dever de não perder o Norte, a verdade, ao que parece, é que António Costa e o seu Governo andam sem bússola e às escuras, sem rumo, sem estratégia, sem objetivos. Outra questão que quero trazer aqui, prensos com o futuro do país e com a regionalização. Não sei o que pensa atualmente o PSD sobre o acordo celebrado entre Rui Rio e António Costa nas eleições realizadas há pouco, mais de um ano, para as CCDRs. O que sei é o descontentamento e mal-estar que a situação encontrada provocou entre os algarvios, que não foram ouvidos nem achados para a escolha dos dirigentes eleitos. Transmitiu-se a ideia de que o método de eleição pelo Colégio Eleitoral dos Altarcas era apenas um ensaio e o início de um processo de regionalização a aprofundar no futuro. Companheiro, peço que a Borgia. Vai rápido. Mas o que se vê não passa de um projeto híbrido que fica à meio da ponte e que não é nenhuma coisa nem outra. A regionalização não pode passar ao lado da vontade da população, livremente expressa no voto e por isso o PSD tem o dever de não alinhar cegamente no projeto dos socialistas. Tanto mais que a regionalização, sem referendo que lhe dê a legitimação após o chumbo de 1998 e não parece ser a menina do agrado do Sr. Presidente da República. Ele, mesmo que como Presidente do PSD, se lhe opôs viamentemente e venceu o referendo que a chumbou. Não se vê como pode agora acolher aquilo que combateu e que rejeitou com tanta convicção. Companheiros e amigos, é notório que o Governo e António Costa andam perdidos. Dois anos depois da anunciada, com pouca e circunstância, a bazuca dá sinais de ter perdido a força e em alguns casos corre o risco de assistirmos a um efeito boomerangue queimando as mãos nos próprios atiradores. Não podemos continuar impávidos e serenos nesta passividade que nos pode levar e ao país a desperdiçar o maior pacote financeiro vindo de Bruxelas. Por tudo isto, o PSD precisa de estar, de unir esforços, dar as mãos e seguir a uma só voz a denúncia desta Governação. É hora do PSD se afirmar, sem preocupações alheias, Sr. Presidente, com a alternativa e a oposição que António Costa não conheceu até hoje, com propostas e soluções do que os portugueses, para a última linha, estão ansiosamente à espera. Estou certo que, sob a liderança do Dr. Luiz Montenegro, com o apoio de todos nós e de todos os militantes e simpatizantes do PSD, o país vai acreditar que é possível construirmos uma alternativa séria, competente aos governos das esquerdas de António Costa e do Partido Socialista. Viva o PSD, viva Portugal!